E se eu te dizer que não estou nem dormindo E se eu te dizer que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acolto assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Dovido que não tenha Nenhuma conchinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acolto assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Que tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de inveja Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Dio que não tenha Nenhuma canchinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos É tão difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Se não tem, não tem, não tem Nenhuma colchinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade E se eu te disser que não sou nem dormindo Pensa que eu não reparei E você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Reverendo uma vez, sou a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse sonho sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem resistiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Aquilo que eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que eu não gostaria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu nem gostaria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu não faria pra esse amor vencer Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o encanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou braça Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá nesse sentido dessa vez sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o encanto Eu nunca fui santa, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou braça Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá nesse sentido dessa vez sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez sou eu Mas não vou voltar alguém no meu lugar Quem tá nesse sentido dessa vez sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez sou eu Dessa vez sou eu Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Bora meu coral, atividade Meu olhar tão lindo me fez viajar Vira o seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento que eu conheci Era uma linda noite de verão Você que te entrou em emoção A série é a vida profunda Parece um brinquedinho, né rapaz? Tomre, a chave para abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei não dar pra esquerda Rapidinho só que eu vendo A galera tá pedindo A galera de casa quer que você tire o boneto Não sei porquê A paixão me pegou A paixão me pegou E de escapar não conseguiu Nas graças do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou E de escapar não conseguiu Nas graças do meu coração Sem querer eu te prendi Quando eu te vi pela primeira vez Me encandei com o seu gentil de ser Seu olhar tão lindo em vez de viajar E no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci Era uma linda noite de verão Você descerna minha emoção Se a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar Chave para abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei não dar pra esconder O amor que sinto por você Cada um desejo em canto e sedução Balança, balança, balança A paixão me pegou E de escapar não conseguiu Nas graças do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou E de escapar não conseguiu Nas graças do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou E de escapar não conseguiu Nas graças do meu coração O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz Nas graças do meu coração E de escapar não conseguiu 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 Meu bem, nós não podemos nos separar Precisamos evitar o fim Nada de pensar E de escapar não conseguiu Meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Chama no faltão Não apague a luz Na nossa relação Nos amor inflama Se você me chama Prazer explode Quando a gente te ama Nada de pensar É despedida E de escapar não conseguiu Eu quero você na minha vida Não apague a luz Na nossa relação Se você me chama Prazer explode Quando a gente te ama E só me dá prazer Perda no desejo Em nosso olhar Longe de você Fico triste Só de imaginar Todo amor nasceu Pra ser feliz E a gente nasceu Pra se amar Para dar Só me dá prazer Perda no desejo Em nosso olhar Longe de você Fico triste Só de imaginar Todo amor nasceu Pra ser feliz E a gente nasceu Pra se amar Quanto tempo A gente não ficava Tão contente A felicidade andou Brigada com a gente Nada nesse mundo Avalou Nosso amor Só Deus sabe O que a gente passou Por por a maldade Nós brincamos Sem querer Pra falar a verdade Não foi briga Pra valer Não tive coragem Pra sofrer Eu fiquei perdido Sem você Todo amor De perto A solidão Reagiu Meu coração Só me dá prazer Perda no desejo Em nosso olhar Longe de você Fico triste Só de imaginar Todo amor Nasceu pra ser feliz E a gente nasceu Pra se amar Só me dá prazer Longe de você Fico triste Só de imaginar Todo amor Nasceu pra ser feliz E a gente nasceu Pra se amar Que era uma linda noite de verão Você descerna Minha emoção Se a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar Chave para abrir meu coração Tirar de medo Peito a som Então já deixei Não dá pra escolher O amor Me sinto por você Já me desejo Encanto e sedução Balança, balança, balança Simbora! A paixão me pegou Sem descavado Consegui Nas graves do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Sem descavado Consegui Nas graves do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Sem descavado Consegui Nas graves do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Sem descavado Consegui Nas graus do meu coração Sem querer eu te perdi Nada de pensar em despedida Meu coração não quer separação Quero você na minha vida Não apague a luz, só uma só lima Nossa Amor implora, se você me chama Pega a dor, pega aí, pega aí Nada de pensar em despedida Meu coração não quer separação Quero você na minha vida Não apague a luz, só uma só lima Eu sou uma implora, se você me chama Trazer esconde que a gente ama Nosso amor não morreu Precisa de uma chance Essa dor temos que evitar A luz distante Esse amor que na luz Do seu olhar eu vejo Um calor sobe Quando provo de seu beijo Uma noite apenas com você Não dá Pra te dar dor da paixão Guarda até mim Meu bem, nós não podemos Nos separar Precisamos evitar o fim Nada de pensar em despedida Meu coração não quer separação Quero você na minha vida Não apague a luz, só uma só lima Não apague a luz, só uma só lima Não apague a luz, só uma só lima Se você me chama Prazer esconde que a gente ama E só me dá prazer Pegando o desejo Não apague a luz, só uma só lima Não apague a luz, só uma só lima Não apague a luz, só uma só lima E só me dá prazer Não apague a luz, só uma só lima 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 E só me dá prazer Amém, o melhor é ir embora, que é pra evitar o risco Manda um abraço pro irmão P.V., escravo do trabalho Vamos lá, covid Desejo pra você paz e saúde, que o bom Deus me ajude Pra você cuidar dos seus, pra mim cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos se entregar nesse momento Antes de dizer adeus Desejo pra você paz e saúde Pra você cuidar dos seus, pra mim cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos se entregar nesse momento Vambora, pode ser um baile Eu vou cantar só Belo, depois a gente canta outra coisa Olha, no clima, no clima Olha nos meus olhos Tenho um sentimento Uma eternidade Lua Cheia de feitiço Amém, um anjo lindo Que felicidade Amor, você nasceu pra mim Dar um revelou e os búzios disseram Que não tem mistério o nosso amor As pétalas de flor Não dá mal, me quer, só vem, me quer no coração O amor Tudo era vazio Mas você chegou Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais Não posso te perder Pensar em te esquecer Os sonhos se desfaz Quem sabe um dia eu te prendo No meu peito, curto tanto O teu jeito, eu gosto tanto de você O amor O mundo era vazio Mas você chegou Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais Não posso te perder Pensar em te esquecer Os sonhos se desfaz Quem sabe um dia eu te prendo No meu peito, curto tanto O teu jeito, eu gosto tanto de você Dá pra mim um Dá uma, dá uma A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar E eu te amo Não importa o mal que viver Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu te amo Eu te amo Vou de cá O rádio é a canção de Marley O gostinho da nossa paixão Eu te amo, te amo, te amo Uma cidade amanhecer Eu te amo, te amo, te amo, te amo Sonhos de luar De luar A perda e a cidade vem Que gostou com o amor Se estamos juntos, tudo é bom demais Tudo é bom demais Pois a linha, deixar um beijo pro nosso papai, belo, né? Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui? Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu corpo Do teu ouvido falar besteira Te levar além do céu Me dá sua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim O fim, meu amor Fico um pouco mais aqui Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Não Pra te amar É que o sonho de madeira O sonho de luz Ser solidão Minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti, senti E ainda sinto, oh, oh, oh O meu amor que não quer dizer, a minha banda é sempre bem Te libertar, oh, pois não foi não, não foi não O verbo vai trazer, você vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti Te libertar, oh, pois não foi não, não foi não O verbo vai trazer, você vem pra mim Não, porque é papai, ah, dá um remando Quando você passa, eu só vejo você Se eu não abrir o seu rosto, sou eu Seu preferente Se a subida, as mãos de canção, sou eu Me descarrego sem você perceber Constante Eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei, vai te tocar na luz do amor Se a vida te der, alguém melhor que eu Se o amor desse ser, todos os preconceitos Que você seja feliz, que você seja feliz Se a vida te der, alguém melhor que eu Se o amor desse ser, todos os preconceitos Que você seja feliz, que você seja feliz E as estrelas lá do céu, vai papai Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Beijo Beijo Peço ao pai em oração Abençoar Eu quero ter você Custo o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te cometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas vai crescer Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E pertenizar Peça ao Pai e coração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E pertenizar Peça ao Pai e coração Abençoar Beijo pro Papai Belo, todos juntos Em breve a gente tá na estrada Fala o nada Ela me ama No chão, na cama O nosso amor é de invejar Ela com ele Não mata a sede Não faz amor Deixa a desejar Quando Eu sinto meu corpo carente Ela me liga Fazendo propósito indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama Se entrega Todo mundo vê Que eu morro de amores por ela Ela é a mulher Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso e diferente Pra um lado e pro outro Pra nós e pra frente Que isso? Oh, 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 oh Eu me apaixonei completamente Completamente Faz amor gostoso e diferente De um lado pro outro Pra trás e pra frente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei completamente Ah, maravilha Não me esqueça Aquela época da escola Que você matava a aula Pra me ver jogando bola Me passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você Saiu de cena Pra fazer curso normal Em outra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois caí no mundo Dessa minha trajetória É um milagre te encontrar agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora Que é pra evitar o risco Manda um abraço Desejo 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 Meus olhos Me quer só bem Me quer no coração O amor Tudo era vazio Mas você chegou Você manda e desmanda No meu coração E eu não posso mais Não posso te perder Pensar em te esquecer O sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prendo No meu peito Eu curto tanto O teu jeito Gosto tanto de você A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar E eu te amo Não importa o mal que viveu Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu te amo Vou de cá Vendo o que sopra Quero te ver Vontade e sufocar Te vejo nas vitrines Da cidade em Aldor Meu mundo de ós Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de Marley O gostinho da nossa paixão Te amo, te amo, te amo Uma cidade amanhecer Mulher na América Vamos cantar! Em teus palcos para os sonhos de luar Ainda trago a marca de batom 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 Nunca vai sair de mim Essa dor Essa dor Em vírgula vai separar Essa oração Que o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que eu sei Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Vamos de novo, vamos de novo na cabeça Não existem mais palavras Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito não Nunca vai sair de mim Essa dor Entende o que eu vou te dizer Dois pontos Vem de volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Nem razão, nem porquê Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nessa oração Que o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que eu vou te dizer De alguém que te quer de verdade Vou te dizer Vem de volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não posso viver sem você Nem razão, nem porquê Não existe Não existe Não existe Não existe Se a Deus Vem de volta pro meu coração O que eu fiz Eu não sei Sua paixão Já não tem caso Temos de paz Onde andarás Não me ligou Vem de volta pro meu coração Eu não sei Sua paixão Já não tem caso Temos de paz Onde andarás É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar O sonho chegou Tatia, meu desejo é te reconquistar Me ama Me chama Meu filme te espera Pra te revelar É hora de amar É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar O sonho chegou Tatia, meu desejo é te reconquistar Me ama Me chama Meu filme te espera Pra te revelar Tatia Tatia, meu desejo é te reconquistar Me ama Me chama Meu filme te espera Pra te revelar Eu era feliz Sem saber Que isso me revolta O que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Não me deu valor Não me deu valor Não me deu amor Não me deu amor Como eu vacilei Oh, doente de saudade Tanta condição Tanta liberdade Tanta exeração Tanta falsidade Oh, doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Vou te falar Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Eu preciso perder Pra entender A vida de fé A vida de fé A vida de fé Eu preciso perder Então se derriu a rajalada Camila de fé E aconteceu aquele sentimento Cadê aquele brilho no seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é nebo pra recomeçar Eu só sei, eu só sei Dizer que te amo, te amo demais Eu só sei, eu só sei Dizer que te amo, te amo demais Ei, eu não quero ver se jambulou Sem você eu fico nesse corpo Senta aqui pra gente conversar Ei, ei, tua vida não é só estrada É amor e não conto de quadras Eu nasci pra te amar Ei, 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 eu não quero ver se jambulou Se você eu fico nesse corpo Senta aqui pra gente conversar É amor e não conto de quadras Se você eu fico nesse corpo Ela entrou na dança, ela adorou Com seu jeito de gata, ela sabe que é baluco Menina quando vai, não vai, não vai namorar Ela volta, ela vem, volta, vai quebrar Vem, tá, vai, tu, sai, ai, ó Se você eu é jeito de gata, ela sabe que é baluco Menina quando vai, não vai, não vai, não vai namorar Ela volta, ela vem, vem, ela volta, vem, fora Olha o rebolado dela Tá me chamando lá no meio do salão Um dia é reguidado, shortinho é verdadeiro Peguei a douradinha, que menina é de ensino Olha o rebolado dela, me provocando lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, eu vou dançar na garradinha E esse povo vai ganhar seu coração Ai, 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 ai Leva-se gostoso nesse bala que eu quero ver Ai, 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 ai Olha que eu junto, eu vou continuar com você, senhora Ai, 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 ai Esse bala que eu quero ver Ai, 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 ai Vamos se porra, gente aqui, energia Sela lontedona, sela lontedona Calabria, calabria Sela lontedona, sela lontedona Calabria, calabria Mas uma vez, será, não Então eu vou deixar lá no céu, não tenho nem bom Calabria, calabria Sela lontedona, sela lontedona Calabria, calabria Mas dessa vez, se vê desse jeito A madriga aqui, a mim, com você E fica aqui dentro do meu peito Do meu coração eu vou te convidar Eu vou te dar todo o meu carinho A vida é um prazer te apaixonar E viver com você, benzinho Até o mundo se acabar Se acabar com muito amor Você me lanza Eu tô me doido Tira de separar Você acaba com muito amor Você me lanza Você fica assim Tira de separar Ai, 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 ai Não me ligou, me disse adeus, me respondeu O que eu fiz eu não sei, sua paixão já não tem caso Levo de paz, onde andarás? Não me ligou, me disse adeus, me respondeu O que eu fiz eu não sei, sua paixão já não tem caso Levo de paz, onde andarás? É hora de amar, é hora do amor Quem sabe sonhar, o sonho chegou Tatinha é meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama, meu filme te espera pra te revelar É hora de amar, é hora do amor Quem sabe sonhar, o sonho chegou Tatinha é meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama, meu filme te espera pra te revelar Tatinha é meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama, meu filme te espera pra te revelar Eu era feliz, sem saber, quis me revoltar O que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Me ama, me chama, me chama, meu filme te espera pra te revelar Tanta confissão, tanta confissão, tanta confissão, tanta confissão, tanta confissão, tanta confissão, tanta falsidade Oh, doente de saudade Oh, doente de saudade Eu aprendi, não pare nada Não te farra, madrugada Descobri Eu prometi, não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Você tá de lá pra calar A mina de fé Foi preciso entender Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Você tá de lá pra calar A mina de fé A mina de fé Já que você pediu, vambora E lá, 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 e O que ainda é nebo pra recomeçar eu só sei Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Vem, 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 vem Eu não quero esse jogo louco, sem você eu fico no supor Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vai, vida não é só estada É amor e não conta de fadas Eu nasci pra te amar Então, vem, 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 vem Se você eu fico no supor Senta aqui pra gente conversar É amor e não conta de fadas É amor e não conta de fadas Eu nasci te ver a caramba Ela entrou na dança, ela adorou, com sujeito de gata, ela sabe que é baluco Menina quando bateu, volta pra namorar, ela volta lá de novo, volta pra quebrar Aí ela entrou na dança, aí ela adorou, com sujeito de gata, ela sabe que é baluco Menina quando vai, vai pra namorar, ela volta pra se ver, ela adora quebrar Olha o rebolado dela, ela me chamou lá no meio do salão O dia é evitado, só tinha a verdade, aqui é duradinha, que menina é verdade Olha o rebolado dela, ela entra, volta pra no lado do meio do salão Eu vou chegar gentinho, eu vou dançar na g融u, o nome desse pôr pra ganhar seu coração Ai, 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 eu estava em gocements nesse bala, eu quero ver Ai, 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 olha o violete, eu會o de energia men e anota, eu vou de dizeronden nover com você, senhora Ai, 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 ai Com sujeito de gata, eu quero amизado recherche Ai, 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 ai Vamos, se embora, a gente é clima de energia Mas dessa vez eu te pego de jeito Mamadilha que ame pra você E fica aqui dentro do meu peito Do meu coração vou te convidar Eu vou te dar todo o meu carinho Mamadilha que ame pra você te apaixonar E viver com você, benzinho Até o mundo se acabar Se acabar com muito amor Você me amusar Se acabar com muito amor Você me amusar Deixa assim De nada se separar Ai, 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 ai Mamadilha que ame pra você Ai, 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 ai Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô comendo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Eu tô comendo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar Quer voar, tudo bem Não sou eu quem vai te segurar Se meus passos te atrasam, vá Quem sou pra impedir você de decolar Vai ficar tudo bem Siga seu caminho sem saber onde vai dar Estarei a caminhar Sem ter medo de errar Faça do sujeito Já que não me restam opções Uma decisão dos corações Tem tão distintas direções Se quer voar, já que meus planos não são seus Pode voar pra bem longe dos olhos meus Pra não doer, prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Ouve o meu coração de sofrer Quer voar, tudo bem Não sou eu quem vai te segurar Se meus passos te atrasam, vá Quem sou pra impedir você de decolar Vai ficar tudo bem Liga seu caminho sem saber onde vai dar Estarei a caminhar Estarei a caminhar Sem ter medo de errar Faça do sujeito Faça do seu jeito Já que não me restam opções Uma decisão dos corações Tem tão distintas direções Se quer voar, já que meus planos não são seus Pode voar pra bem longe dos olhos meus Pra não doer, prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Se quer voar, já que meus planos não são seus Pode voar pra bem longe dos olhos meus Pra não doer, prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Se quer voar, já que meus planos não são seus Pode voar pra bem longe dos olhos meus Pra não doer, prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Ouve o meu coração de sofrer Ouve o meu coração de sofrer Pensa que eu não reparei Que você passou reclar a madrugada inteira Por purposes no meu coração de sofrer Gosta, né? É o que eu tô fazendo, prefiro não pior Correndo de vontade de dormir O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em mim E dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Eu não venceria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Eu não venceria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é meu Sei você acha que tem destino que é eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Decidi curtir Pela primeira vez Que eu não faria até se amorescer Que eu não cansei de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria até se amorescer Que eu não cansei de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria até se amorescer Que eu não cansei de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Meus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Eu procuro mais emoções Para não perder você Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Para revelar toda linda e cheia de luz No seu corpo de estrela É tão bonito amor É tão bonito amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz nos braços da estrelas Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de leão Voei nos teus braços Voei nos teus braços Me joguei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar A primeira vez que eu te beijei Voei nos teus braços me joguei Voei, 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 voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Faz tempo que a gente não é Aquele meio de um par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que ia adormecer O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora chuva é temporal E todo céu vai desabar Até parece que o amor não deu E o amor não deu Até parece que não soube a mão Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo céu vai desabar E todo céu vai desabar E todo céu vai desabar Vem a noite eu tão só Doidinho pra te ter No meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua nem o sol Acende o coração, improvisa, improvisa É difícil adormecer É difícil adormecer E acordar na solidão exalta Passa dia o tempo passa É a saudade É a saudade me maltrata Pela real Tô carente, tô sozinho Sinto falta do amorzinho, nega E bracão Que você sabe da Ficar sem te ter Só vai machucar Louca faixão Louca faixão Louca faixão Deixa eu te amar Vambora Louca faixão Deixa eu te amar Oh Deixa eu te amar Oh Tomzinho moral vai por lei Oh Oh Deixa eu te aman Oh Por favor me diz quem é você, que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome, quero te conhecer Só você meu bem me liga, eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida, fica do meu lado E diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer, eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma besta apaixonada Toda noite fica mesmo, meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, chuva, estante a mão, desliga e vem Vem, 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 vem Tanto de uma namorada Fala de uma besta apaixonada Que loucura, chuva, estante a mão, desliga e vem de pressa pro meu coração E eu choro com saudade de você Nosso quarto está do jeito, é regra, né? E você cantar essas músicas é regra Nosso quarto sobre a cama No lençol sinto seu cheiro Sua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Tô louca pra ficar Aqui, a sós No nosso mundo e eu De braços abertos sou seu redentor De olhos fechados pra fazer amor Aqui, a sós E outra vez eu choro Adoro essa música, gente É tão bonito amor E outra vez eu choro E outra vez eu choro Voe nos teus braços Me joguei Fuê 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Vamos só, menor Vai, mulher Faz tempo que a gente não é Aquele meio do par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Aqui Até parece que o amor Até parece que ia adormecer O que era noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Olha o bagói Naquela noite de verão Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo céu vai te salvar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo céu vai te salvar Ah, 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 ah E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, desabou Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor, eu sei Tão puro e cheio de emoção, eu sei Nós, nós somos iguais Os nossos ideais Paixão, tenor e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Pra te amar queimando Perfeito Meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Eu sei Quero te abraçar Quero te abraçar Perfeito Meu coração é o teu lugar Eu sei 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 Amém. 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 Amém.